Olá queridos amigos, neste capítulo Paulo apresenta publicamente a defesa que consistia em sua vida, conversão e ministério aos gentios. Ele conta a história da primeira parte de sua vida no judaísmo e sua perseguição aos cristãos, seu chamado e conversão perto de Damasco. Além disso, ele descreve como Deus lhe mostrou que ele deveria partir porque eles não receberiam sua palavra. Finalmente, Paulo foi preso e sua cidadania romana o salvou de ser açoitado. A história começa com a vida de Paulo antes de ele conhecer Jesus na estrada para Damasco. Aqui pareceu que Paulo mostra seus títulos ou diplomas diante de um público judeu que ele queria convencer. Gamaliel era um conhecido professor que instruiu o apóstolo em sua vida devocional e isso o levou a perseguir os cristãos, guiado por um zelo que não era correto. Do versículo 6 ao versículo 16, Deus entrou na vida de Paulo em seu caminho para Damasco. O próprio Jesus falou com Saulo. De acordo com o relato bíblico, apenas algumas palavras foram suficientes para mudar a sua vida. A luz entrou na vida de Saulo e essa luz era Jesus, como testemunham João capítulo 1, versículos 4, 9 e 8, 12. Saulo havia sido escolhido para ser testemunha daquele que ele estava perseguindo. Uma vez batizado, tendo mudado sua vida e até mesmo seu nome para Paulo, Deus o advertiu a se retirar porque sua palavra não seria recebida. Embora o apóstolo tentasse, com argumentos humanos e sua vida interior, persuadir o Senhor, ele foi finalmente enviado para os gentios. Como no relato paralelo em Atos 9, 15, Deus revelou que Paulo era um instrumento escolhido especialmente para os gentios, os reis, Nero e os filhos de Israel. Quando os judeus ouviram que a salvação era também para os gentios, procuraram matá-lo. Eles jogaram terra no ar em sinal de reprovação e raiva. Paulo foi preso e quase açoitado por causa de sua pregação. Sua cidadania romana o salvou do terrível tormento das chicotadas, os açoites que o nosso Senhor Jesus teve que suportar. Finalmente, Paulo foi levado ao cinédrio, onde sua situação seria julgada. O capítulo 22 de Atos tem uma estrutura que reflete a vida de muitas pessoas. A vida antes do encontro com Jesus, a conversão, a missão e, por fim, os obstáculos que encontramos ao pregar sobre o Salvador. Esse é um relato interessante que mostra como Deus atua na vida e cuida dos servos que fazem sua vontade. O relato de Paulo é um exemplo claro de abnegação, serviço e fidelidade à vontade de Deus, o que desafia a nós, cristãos do século XXI, a permanecermos firmes, mesmo que tudo ao nosso redor desmorone. Assim como Moisés, que permaneceu firme, como se estivesse olhando para o invisível. Ótimo dia para você e sua família.